Olha, você não pode perder a oportunidade que a Elias Imóveis traz para você, certo? A sua é uma casa muito boa, recém-reformada aqui no Jardim Ferraz, né? Sim, com dois dormitórios, uma cozinha, sala, banheiro e um espaço gourmet excelente. Que é esse que nós estamos vendo aqui, né? Com uma churrasqueira, com detalhes ali no revestimento, né? Inclusive aqui no piso também está um... Imitando madeira. Olha só que bacana, tijolinho à vista, né? Bonito, quer dizer, tudo isso aqui agrega valor na casa, né? Eu percebi que ela também tem detalhes em gesso, né? Sim, toda reformada. Muito bem, uma casa muito boa, o preço está bom? Está bom também, 200 mil. Que você tem que vir correndo, aproveitar. Eu sei que você quer vê-la pessoalmente, então posso pegar chá, posso ir lá no corretor, você pode me trazer aqui. Nós estamos acompanhando. Está certo, então. Para fechar o negócio, qual que é o endereço? Rua Araujuleite, 333. Telefone. 2106-3555. Elias Imóveis. 35 anos de tradições e bons negócios. Muito bem.